Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de Usados da Semana. Dessa vez do dia 23 de novembro até hoje, dia 29. E eu vou contar tudo pra vocês, tudo o que aconteceu na minha semana, quais foram os perfumes que eu usei, algumas coisas chatas, porém necessárias pra o meu aprendizado aconteceram essa semana. E eu vou contar tudo. Então, vamos lá. Na segunda-feira, dia 23, foi o dia que eu completei um mês de cirurgia bariátrica. E eu já tinha eliminado 10 quilos e 100 gramas nesse dia. Eu estava com 88,9. 88,9 quilos. E nesse dia, eu fui pra academia, eu dei minhas aulas, só não consegui dar a segunda aula porque o zoom travou e não houve jeito. E eu comecei a semana usando o Neroli e Orquide da L'Occitane. É um perfume que eu estou apaixonada, gente. Eu estou amando usar esse perfume no calor. É um perfume que tem um cheiro de banho. Parece que você acabou de sair de um banho super bem tomado. Sabe com aquele sabonete super cheiroso, com shampoo super cheiroso, assim. É muito, muito cheiro de banho tomado. Isso aqui é maravilhoso pra você usar nos dias de calor. Então, foi esse que eu comecei a usar na segunda-feira. Aí, à tarde, depois que eu cheguei, que eu fui tomar meu banho pra dar minhas aulas e tal, eu usei um perfume que eu recebi da Luma Sérvio, gente, de lá da Tipos. Olha só. O meu perfume com a minha foto. Esse daqui é o Armani Code. A gente fez um amigo perfume. Então, assim, a Tipos juntou alguns influenciadores. E a gente fez um amigo perfume. Então, a gente tirava uma pessoa e escolhia um perfume pra essa pessoa com a foto que a gente escolhia pra essa pessoa e mandava uma cartinha pra ela. Então, eu soube, nesse dia, que a Luma tinha me tirado. E aí, eu usei esse perfume. Eu fiquei, assim, apaixonada. Ele parece bastante com a Armani Code. Só a saída dele que eu achei um pouquinho mais diferente. Eu achei um pouquinho mais frutada. Mas depois ele vai pegando aquele ar bem sensual, sabe? Bem quente, bem gostoso do Armani Code. E a fixação dele foi muito boa. Depois eu vou até trazer uma resenha dele pra vocês. Então, na segunda-feira, foi esse perfume que eu usei. Aí, na terça, eu tive retorno com o meu cirurgião. E eu comecei o dia usando o Flower by Kenzo. Fazia muito tempo que eu não usava ele. Nossa, que perfume maravilhoso, gente. Esse perfume é um perfume que fixa muito. Então, você não precisa aplicar demais. Porque se você aplicar demais, vai ficar muito pesado. O clima tava ok. Não tava tão quente, mas também não tava frio. Então, assim, eu disse, esse perfume é um perfume mais cremosinho e tal. Então, assim, eu gostei dele e usei. E à tarde, eu tive aula de Zumba. E aí, pra ir pra aula de Zumba, claro que eu botei uma coisa mais fresca, né? Então, eu coloquei o Fresh Blossom da DKNY, que eu também estou amando usar. Vocês estão vendo que esse perfume tá aparecendo em praticamente todos os usados da semana. É um perfume que eu tenho usado muito, 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 muito ultimamente. Porque ele é muito fresco. Sabe aquele perfume, assim, bem primavera, verão. Muito floral, bem aberto, bem gostoso, bem delicado. Então, foi esse que eu usei na terça-feira, que eu tive minha aulinha de Zumba. Aí, na quarta, eu fui fazer um exame de sangue. Porque como eu tive aquele episódio de anemia, quando eu tava lá no hospital, depois da cirurgia. Que eu vomitei muito sangue e tal. E eu tive aquele episódio de anemia. O médico pediu pra eu fazer um exame de sangue. Pra ver como é que estão minhas taxas, né? Eu ainda vou ter que pegar esse exame. Eu acho que eu vou pegar amanhã. E, nesse dia, Gabi e Carol vieram aqui em casa, à noite. E eu passei o dia inteiro usando o Absolutely Blooming. Esse foi o único perfume que eu usei na quarta-feira. Que é outro perfume que eu acho, assim, muito chique, muito elegante. Muito gostoso de você usar. Principalmente nessa época de primavera e verão. Eu acho ele muito fresco, floral, frutado. Ele tem um cheiro muito delicado, muito gostoso. Que você consegue usar de boa, em qualquer situação. Não importa se tá de dia, de tarde, de noite. É um perfume que vai bem pra todas as horas. Então, eu só usei esse perfume daí. Na quinta-feira foi quando eu tive o meu primeiro episódio de dumping. Pra quem não sabe, dumping é uma condição, vamos dizer assim, que a gente chama de síndrome de dumping. Quando você come alguma coisa com muita gordura, quando você come alguma coisa com muito açúcar, principalmente pras pessoas que fizeram bypass, que foi a que eu fiz. Você tem uma sensação de, sei lá, praticamente morrer. Dizem que é a sensação de quase morte. A minha não chegou a esse ponto, tá? Não chegou a esse ponto. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer a avaliação física na academia e fiz um pouquinho do treino, né? Mas assim, o treino meu é mais esteira porque eu não tô podendo pegar peso ainda. Só lá pro dia 8 de dezembro que eu vou poder. Então, o que é que aconteceu? Eu fiz a minha esteira e cheguei em casa, eu fui tomar whey. Aí eu coloquei o whey de morango junto com leite zero lactose. E eu tomei o whey. Minha gente, eu passei mal. Passei mal. Me deu uma vontade de vomitar. A cabeça começou a doer na hora, o coração começou a acelerar, eu comecei a suar frio. Aí começou a me dar uma moleza, 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 moleza. Eu digo, minha gente, eu preciso me deitar. Aí vim me deitar, depois de uns 40 minutos, foi quando eu realmente melhorei. E aí eu falei com minha médica, ela disse que o whey pode dar sim. E principalmente se eu beber muito rápido. Mas eu não bebi rápido, eu juro por Deus, eu não bebi rápido. Eu só sei que eu senti uma coisa muito horrível. E esse whey eu tinha comprado ainda na semana, acho que foi na semana anterior. Quando eu tinha ido no shopping. E aí eu disse, ah, não vou tomar, né? Não vou tomar. Aí vendi pra uma menina também, que fez a bariátrica. E ela veio buscar aqui em casa. Então, assim, foi o primeiro episódio. E nesse dia eu estava usando o Liss. Foi o dia inteiro usando esse perfume. Esse é um perfume que eu digo que é viciante. Quando você começa a usar ele, parece que você não quer trocar por outro. Por exemplo, eu gosto muito de usar um perfume de manhã, um perfume de tarde, um perfume de noite. Só que quando eu uso esse, a vontade que eu tenho é de ficar usando somente esse. Então, se eu tiver que reaplicar algum perfume durante o dia, vai ser o mesmo. Porque o cheiro que ele fica na sua pele é delicioso. E esse aqui é da O Boticário. Então, foi esse perfume que eu usei na quinta-feira. Aí, quando foi na sexta, eu tive o meu primeiro entalo. E esse foi pior do que o dumping. Juro pra vocês, gente. Esse daí foi pior do que o dumping. Então, eu dei minhas aulas, né? Normalmente. E aí, o que que aconteceu? Terminou minha aula. Eu fui comer a minha marmitinha, né? Aquela que eu falei pra vocês que eu tô fazendo com uma menina ou amiga minha. Então, eu tinha peixe, quinoa e purê de bananas à terra. Aí, eu fui comer. Só que eu acho que eu comi muito rápido. Minha gente, o negócio entalou. Entalou. Ficou aqui, ó. Queimando aqui, assim. Doendo, 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 doendo. Eu comecei a andar pela casa. Começou a... A boca começou a salivar. Eu digo, não vou vomitar. Eu não vou. Aí, comecei a andar pela casa, andando, andando, andando. E aquilo doendo, doendo, doendo. Parecia que, sei lá, estavam esmagando o meu coração, sabe? A sensação que você tem é que estão pegando o seu coração, assim, esmagando. Aí, eu até fiquei brincando, dizendo assim, agora eu sei como é que o povo de Once Upon a Time se sente quando a rainha má vem e esmaga o coração deles, né? Porque a sensação era essa. Aí, fiquei com aquilo, andando, 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 andando. Só que aí, teve uma hora que eu disse, realmente, não tem condição. Vamos ter que botar pra fora. Aí, fui ao banheiro, vomitei. Na mesma hora, eu fiquei boa. Na mesma hora, a dor passou, foi um negócio danado. Então, nesse dia, fatídico, que foi o meu primeiro entalo, eu comecei o dia usando o Yellow Diamond. Nesse dia, tava muito quente. Tava muito, muito quente. E aí, eu queria uma coisa bem fresca, bem gostosa, assim, pra eu poder passar o dia, né? Eu passei o dia usando o Yellow Diamond. Aí, à noite, eu fui ao shopping com a minha irmã, que eu ia procurar um presente pro amigo secreto. Acabou que eu não achei nada e foi aquela coisa. A gente falou, rodou o shopping lotado. Eu já estava aperreada, eu andando de braço aberto, assim. Eu digo, minha gente, distanciamento social. Ninguém chega perto de mim. Foi um negócio terrível. E aí, eu usei o Euphoria pra ir ao shopping à noite. Minha gente, eu tô louca por esse perfume. Engraçado, porque eu sempre olhava pra ele, quando tava lá na loja, tinha uma vontade tão grande de comprar, mas acabava que nunca comprava. E aí, eu ganhei esse perfume. E esse era aquele tipo de perfume, assim, use nas ocasiões certas, sabe? Assim, não vá botar esse perfume pra dia a dia, não, porque esse é especial. Ele tem aquele Janesse Qua, que o povo fala. É maravilhoso. Mas, assim, gente, sexta-feira foi terrível. Esse entalo foi podre. Aí, quando foi ontem, eu comecei o dia usando o Linda, da O Boticário. Eu não sei porquê. Ele tem alguma coisa que me lembra Chanel número 5. Não sei. Ele me lembra... Vai nessa vibe desses perfumes atalcados. Ele me lembra muito essa coisa, tipo, o hit da L'Aqua di Fiori. Ele lembra bastante esses perfumes, assim, mais vintage. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um frescor. Ele tem uma coisa, assim, delicada, gostosa. Fica aquele atalcadinho, leve, suave. Então, assim, é um perfume que eu gosto de usar no dia a dia, porque ele tem um cheiro que é clássico, vamos dizer assim. É um cheiro elegante, mas não é um cheiro pesado. É um cheiro leve, gostoso, que dá pra você usar de boa. Então, eu comecei o dia usando esse. Aí, eu fui ao shopping pra procurar pijama natalino. E não acho encanto nenhum. Então, assim, Maceió é o O, né? E pra ir pro shopping, eu usei o IDO. Esse aqui foi o que eu usei ontem à tarde. Pra ir ao shopping pra ver se eu achava algum pijama natalino. Minha gente, não tem encanto nenhum. Então, eu acho que seria uma coisa legal, sabe? As lojas investirem nisso. Por exemplo, Riachuelo, Ceia, Renner. Botar, assim, nessa época de Natal, uns pijaminhas natalinos. Porque a ideia que a gente tava querendo era chegar no Natal e tá todo mundo de pijama, sabe? Já que todo mundo vai ficar em casa mesmo, então bota todo mundo de pijama. E acabou que ninguém descobriu nada. Ninguém conseguiu achar nada. Então, foi isso. E hoje, dia da eleição. Deus queira que nenhum gato me humorra hoje, meu pai eterno, vinte e maria. Não, já chega que eu tô com trauma de eleição, viu? Assim, por causa dessa história da Scarlett e do Marvin. É... E hoje eu tô usando o Pure Poison, da Dior. Daqui a pouco a Gabriela tá vindo pra cá. Porque ela vota no mesmo colégio que eu. E... Ela tá vindo almoçar aqui em casa. E hoje, estamos começando o dia. Ainda não deu nem 10 horas da manhã. Deixa eu ver que horas são. São 9h43. E daqui a pouco, acho que depois do almoço, eu vou votar. Porque tem segundo turno aqui em Maceió. E é isso, gente. Então, esses foram os meus usados da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sim, hoje eu já me pesei. Emagreci 11,7 kg. Hoje eu estou pesando 87,3 kg. Fazia muito tempo que eu não baixava. Não saía da casa dos 90. E agora eu tenho certeza que eu saí da casa dos 90 pra sempre. Já foram 11,7 kg eliminados. Graças a Deus, até agora. Tenho uma meta de chegar aos 84 kg até dia 18. Pra depois a minha médica já passar outra dieta pra mim. Mas tá indo super bem. Graças a Deus, não tô tendo fraqueza. Tive esses episódios de dumping e de entalo. Porque eu disse que é necessário pra mim. Porque assim a gente aprende o que a gente pode comer, o que a gente não pode. E como a gente pode comer. Então eu vi que eu tenho que mastigar muito. Comer bem devagarzinho. Não me distrair com outras coisas. Pra que eu não tenha entalo novamente. Mas aconteceu e foi terrível. Bom gente, era isso. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Se você vai ter eleição na sua cidade, vote consciente. Um beijo e até a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.